O TVC Emprego de hoje, nós iríamos falar de auxiliar de vendas. Aqui, ah, tá aqui, diretor, obrigado. Consultor de vendas, preste bem atenção, tá? Esta vaga é exclusiva para o sexo masculino. É para uma loja de vestuário masculino. Salário, R$ 1.600, mas vale refeição de R$ 100. Ter disponibilidade de horário é imprescindível. Ser comunicativo também. E o detalhe, olha, que eu fiquei mais feliz da vida. Não precisa ter experiência, tá bom? Então, assim, você que quer trabalhar, é uma loja de roupas masculinas, então, é homem, maior de 18 anos, pode mandar o seu currículo para este telefone. 99-302-7985. 99-302-7985. Consultor de vendas para Três Lagoas. Próxima vaga, chegando na sua tela. Auxiliar de limpeza. Valor do salário, R$ 916. Meio período, de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia. Interessadas, interessados, mandar aí o currículo 6799-123-9414. 6799-123-9414. Gente, meio período para trabalhar em uma limpeza de uma loja no comércio de Três Lagoas. Fechando o nosso TVC Emprego desta segunda. Lavador. R$ 1.800, mais vale a alimentação. 6798-136-1570. 98136-1570. Manda lá seu currículo, liga, tira dúvidas, peça mais informações. E aí, boa sorte!